Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com esse aparelho, que é uma fonte de 6 portas USB da Mechanic. Você pode carregar 6 aparelhos ao mesmo tempo e nós vamos fazer o unboxing e o review aqui, beleza? Então, vem comigo para o vídeo. Vamos abrir aqui a nossa encomenda do AliExpress, que foi onde eu comprei essa fonte, esse carregador da Mechanic. Nós vamos ver o que veio junto com a embalagem aqui do produto. Está aqui a caixa do aparelho, é o iCharge 6M com 6 portas USB. Como mostra aqui as informações, tem algumas informações ali também na parte de trás da caixa e também na parte de baixo. E nós vamos agora pegar aqui o nosso aparelho para a gente poder ver com mais detalhes e fazer os testes. Está aqui o aparelho, é um aparelho pequeno, bem compacto e também muito bonito. Vamos tirar aqui da embalagem para a gente ver melhor. Aqui nós já podemos ver as 6 portas USB, na parte da frente o display do aparelho. Na parte de trás ali é onde vai o cabo de alimentação. Na frente ali nós podemos ver a marca do aparelho e nas laterais não tem nada. Estão aqui as 5 portas USB em verde e uma porta ali em vermelho que é a porta Quick Charge para carregamento rápido. Vamos ver o que veio mais na caixa, não tem mais nada, só o cabo de alimentação. Lembrando que o link desse produto está na descrição do vídeo. Se você se interessou e quiser comprar, é só clicar no link da descrição. Agora é só ligar na energia, ele não tem nenhum botão. Quando você conecta ele na energia, automaticamente já liga com o display em azul. E agora nós já podemos ver que o aparelho está ligado. Mostrando ali as 6 portas USB de 5 volts, saída de 5 volts. E até 3.5 amperes, que a porta Quick Charge chega até 3.5 amperes. Podemos ver de frente aqui agora uma visão melhor do aparelho. Um aparelho bem bonito, como eu falei. Com acabamento aí também, bem bacana. Não ocupa espaço aí na sua bancada. É um aparelho que você pode usar para fazer diagnóstico. Ver se seus aparelhos estão carregando, se o conector de carga está funcionando. Se o cabo também está funcionando. Então é uma ferramenta muito útil aí para a sua bancada. Vamos conectar um aparelho aqui na porta Quick Charge. Vou conectar um iPhone aqui 11 Pro. E nós vamos ver, ele já reconheceu ali. Então está indicando que o conector de carga está carregando. Reconheceu ali 2.7 amperes que ele está carregando na porta Quick Charge. Então esse iPhone está com o carregamento perfeito. Vamos trocar de porta aqui para ver se tem alguma diferença na outra porta ali que não é carregamento rápido. Ele reconheceu, está fazendo a leitura ali e chegou a 2.5 amperes aí. Então diferença pouco aí de uma porta para a outra em relação a esse aparelho, né? Já que ele carrega bem tanto na porta ali Quick Charge quanto na outra. Vamos pegar um Samsung aqui, mais antigo, né? Vamos conectar ali na porta 4. E ele reconheceu ali também, o aparelho está carregando normalmente. Passando ali 1.1 amperes. Está mostrando ali carregando o Samsung. Esse aparelho não tem função turbo, né? Não tem carregamento rápido. Então tanto faz eu colocar ele nessa porta quanto na outra ali Quick Charge. Vai carregar do mesmo jeito porque é um aparelho mais antigo e não tem essa função. É importante também, como eu falei para você fazer diagnóstico, eu estou aqui com esse K11 que está com o conector de carga quebrado. Nós vamos conectar ali e você vai ver que logo de cara ele não vai reconhecer ali. Não vai mostrar que o aparelho está carregando porque realmente o conector está visivelmente quebrado. Vamos mexer um pouquinho aqui para ver se ele dá algum sinal ali. Depois que mexemos ali no conector, achamos uma posição, né? E ele ali mostrou 0.6. Está passando aí uma corrente baixa para carregar esse aparelho. Então você vai ter problema para carregar um aparelho que esteja passando aí essa corrente, né? Vai carregar provavelmente muito lento se ele chegar a carregar. Porque do jeito que está aí, se mexer um pouquinho no cabo, ele sai. Então já serve para você identificar aí um possível defeito nos seus aparelhos e agilizar o seu trabalho aí na sua bancada. Vamos refazer o teste agora. Agora eu vou trocar esse conector aqui e a gente vai conectar na fonte para ver se vai funcionar agora perfeitamente. Conector já trocado. Nós vamos agora conectar o nosso K11 no carregador e vamos ver se ele vai reconhecer agora. Se ele vai mostrar ali a corrente correta. Reconheceu ali agora 1.1. Ele deve chegar ali 1.1 ou 1.2. Então vai indicar que o aparelho está carregando aí perfeitamente agora depois do conector trocado aí do nosso K11+. Olha aí, chegou a 1.2. Então é um aparelho útil. Você pode carregar até 6 aparelhos ao mesmo tempo sem nenhum problema, né? Conforme os aparelhos forem chegando na sua assistência e você precisar carregar, você pode ligar todos ao mesmo tempo. É bom também para ver se os cabos estão funcionando, se os aparelhos estão carregando perfeitamente. Inclusive eu fiz um teste, ele consegue até ativar a bateria aí sem precisar abrir o aparelho. Você conectando ali na porta Quick Charge, ele vai conseguir ativar a bateria. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!